Irmãos, estamos felizes por nós estarmos aqui no culto ao Senhor Nosso Deus, podemos ficar sentados, é uma alegria nós estarmos na casa do Senhor onde nós podemos juntos celebrar hoje que é o dia do Senhor, amém? Hoje temos um número reduzido de irmãos, alguns irmãos viajaram hoje, a família Nascimento, a família Moura nos avisaram que não está connosco e a irmã Maritza também, então nós temos um número um pouco mais limitado, amém? Nós estamos hoje aqui para celebrarmos a Deus, podemos alegrarmos no Senhor, mas é um motivo, é um misto assim, conflituoso hoje, não é? De um lado, nós estamos felizes porque Deus nos tem aberto a possibilidade de estarmos em North Arlington a partir da próxima semana. Por outro lado, ficamos com tristeza de deixar aqui Kennellan. Mas tudo aqui é temporário, porque assim que o pastor Johnny Serafini trouxer novamente o doutor Bickey, nós vimos todos outra vez, não é? Ou alguma coisa assim. E sempre que nós pudermos estar aqui com o pastor Johnny, e nós estaremos novamente, e ele prometeu, irmãos, que vai estar connosco. Mas eu penso que ele irá comentar isso. Ele prometeu que irá estar connosco na North Arlington e nos estará ajudando, tá? Hoje eu estava a dizer ali ao meu Tiago, quando ele estava ali muito sentado, e eu disse, enjoy today, because next week you're going to work very hard, porque lá nós vamos ter que preparar e montar, não está tudo pronto, não é tanto, tanto assim. Então o Tiago estava ali bem descansado, bem tranquilo, e eu já avisei. Amém, irmãos? Mas é um misto de duas situações. Amém, estamos alegres, porque o Senhor ter aberto a porta ali em North Arlington, estamos ligeiramente tristes por não podermos estar aqui para a semana com o pastor Johnny, mas, por outro lado, nós sabemos que esta amizade que o Senhor nos tem concedido, e nos tem permitido, e a bênção que os irmãos têm trazido para as nossas vidas, ela fica gravada no nosso coração, foi de edificação para a nossa vida, e nós estamos voltando aí toda a hora. Pastor Johnny, agora que a gente sabe o caminho, a gente volta sem ser convidado, a gente volta mesmo, e é uma alegria para nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, mais uma vez, e depois nós vamos cantar ao Senhor nosso Deus, e hoje, meus amados irmãos, nós temos uma palavra muito especial do Senhor pela vida do pastor Johnny Serafino. Eu não falei para ninguém, porque era surpresa, ninguém sabe. O pastor Johnny Serafino vai trazer a palavra para nós, num momento que é importante para a nossa igreja, e nós estamos muito alegres por o pastor Johnny estar connosco. Corremos ao Senhor. Pai amado, obrigado por que a tua bondade e misericórdia são grandes para connosco. Obrigado, Pai, por este culto que nós podemos celebrar a ti. Nós queremos-te bem dizer e te adorar, e o nosso coração está grato pelas tuas muitas misericórdias. Pai, hoje que é o dia do Senhor, nós vimos diante de ti humildemente, não vimos os nossos próprios pensamentos nem presunção, mas vimos humildemente aos teus pés, a te agradecer por todos os teus benefícios, pela salvação que há em Cristo Jesus. Nós queremos-te adorar, porque só tu és Senhor. Nós entregamos, Pai, todos os nossos empreendimentos, forças, pensamentos e vontades, submissos e cativos a ti, porque só tu, Senhor, podes operar. Nesta noite, Pai, te agradecemos pela vida do pastor Johnny, a ministração que ele trará da tua parte para nós. Te agradecemos, Senhor, porque vamos cantar a ti, cultuar a ti. Louvamos, bendizemos, adoramos e exaltamos a ti, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Daí, no versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. A nossa adoração é muito mais do que uma canção que nós cantamos. A nossa adoração é termos uma vida santa, buscarmos a Deus. Oferecemos sacrifícios vivos, de louvor, de adoração. Como a palavra dEle diz, sermos cheios do Espírito. Amém. Vamos cantar aquele ano, Estou Feliz. Siapa é a mais doce? Perdão, irmão. Perdão, irmão, se eu perdi o reino. Comentem. Se a paz é a mais doce, me deres gozar. Se dura, mais forte sofrer. Oh, seja o que for, Tu me fazes saber Que feliz com Jesus, sempre sou Sou feliz, sou feliz com Jesus, com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Embora me assalte o cruel Satanás E ataque e ataque com viz tentações Oh, certo eu estou Apesar de aflições Que feliz com Jesus, que feliz eu serei com Jesus Sou feliz, sou feliz com Jesus, com Jesus Sou feliz, sou feliz com Jesus, com Jesus Meu Senhor Meu triste pecado por meu Salvador Foi pago de um modo cabal Valeu, meu Senhor Valeu, meu Senhor Valeu, meu Senhor Ó, merecer sem igual Sou feliz, graças a Deus Sou feliz, graças a Deus A Jesus Sou feliz, graças a Deus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz, graças a Deus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus, meu Senhor O meu Salvador Em breve virá me levar Ao céu onde vou Para sempre morar Com remidos na luz Do Senhor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Amém, Jesus Ao hino 186 Pela fé que uma vez me foi dada Para seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus Sem piada Andarei com valor para o céu Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus E seguir a Jesus Meu Senhor E seguir a Jesus Meu Senhor Amém 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 E tenho vigor e despreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim dar esta liça, combate o combate de amor. E coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Senhor. Por cada vida que está aqui, Senhor. Nós colocamos diante do teu altar cada pedido de oração, cada hino que entoamos, cada leitura da tua palavra, Senhor. E nesse momento colocamos a vida do pastor Serafim, Senhor, e de sua família diante de ti, Senhor. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor Deus. Seja derramado sobre ele e sua família, Pai. Nós agradecemos, temos o coração agradecido, Senhor. Cheio, Senhor Deus, de gratidão por este lugar que tem nos abençoado, Pai. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Que essa palavra que foi dada hoje, Senhor, possa enraizar em nossos corações, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Passa a palavra, pastor. Passa a palavra, pastor. Passa o Senhor, irmãos e irmãs. E é uma bênção ter esse privilégio mais uma vez. E eu peço perdão que eu não pude estar aqui tantas vezes que os irmãos estiveram se reunindo aqui. Eu tive que estar com... Tinha um casal que estava se preparando para se casar. Eles foram... No sábado passado que oficiamos o casamento deles, mas era todo domingo, o único tempo que eles podiam ter comigo no aconselhamento pastoral, bem no horário que vocês estavam aqui. Mas terminou, eles se casaram, e hoje deu para eu estar aqui. E o irmão me falou que esse é o último domingo que vocês estão aqui. Traz uma tristeza no meu coração, mas a gente pode consertar isso. E a gente pode fazer um evento que cada pouco vocês vêm para cá. E a gente cultua junto. Aqui a casa sempre vai estar aberta, irmãos. É um privilégio tão grande de ter alguns irmãos e irmãs que podemos falar. Os irmãos percebem, eu preciso praticar meu português. Eu preciso conversar com portugueses e brasileiros. Não só brasileiros, e franceses, e espanhol, e pessoas de outros países falando um pouco de espanhol. E pregando aos irmãos. E eu não preciso, eu sempre falo para o irmão Daniel, eu quero estar lá, mas eu não preciso pregar, Daniel. Eu posso, eu quero ouvir o irmão pregar. Ele fala, não, não, vai, vai, prega. E, então eu estou aqui. Mas, a palavra de Deus que eu quero focalizar agora conosco é em 1 Coríntios capítulo 5. Eu, eu tive pensando que passagem de estar pregando com o ministério da igreja aqui de manhã. É difícil focalizar num certo local, mas eu, eu tenho pregado nessa passagem de 1 Coríntios 5. Então, eu confesso que está, está bastante no meu coração. É mais fácil de eu tentar colocar isso em português e pregar. E por mais que eu pensava na passagem, eu imaginava, talvez esse é um favor que eu posso fazer para o pastor Daniel. Porque se tem uma área que é difícil de tocar e de lidar como um pastor, é na área de pecado e na área de ter que exortar alguém quanto ao pecado. Se a pessoa não se arrepende, isso desenvolve disciplina da igreja. E, na minha experiência, eu daria tudo para um pastor vir e tomar conta desse assunto. E pregar a mensagem. E eu pensei, bom, eu, 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 eu não conheço os irmãos em todos os detalhes. E, então, eu não estou pregando essa passagem porque eu sei de alguma coisa que aconteceu. Eu não sei. Então, é, 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 bem na providência de Deus ser um pastor que, esse é uma das dificuldades, né? Às vezes é o pastor que tem que lidar e pregar. E, às vezes, um membro pode estar pensando, eu sei por que que o pastor Daniel está pregando isso. Ele, 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 ele está sabendo a minha vida e ele está pregando só para mim. Dessa forma, ninguém pode, não foi o pastor Daniel que pediu para eu pregar em 1 Coríntios 5. Ele nem sabe. É uma surpresa que eu ia pregar para vocês e é uma surpresa para ele que eu ia pregar em 1 Coríntios 5. Mas, por que que eu estou falando tudo isso? Vamos, vamos ler a passagem e logo os irmãos vão perceber. Era um momento bem difícil na, na igreja de Corintos. Então, capítulo 5, começando com o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós insoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento, levada a massa, leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, que sejais nova massa, Como sois, de fato, sem fermento, pois também em Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já que, já em carta, vos escrevi que não vos associeis com os impuros, refiram-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se, irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos juntar nossos corações em oração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai, a sua palavra. Agradecemos, Senhor, que o apóstolo Paulo lidou com os irmãos de Corinto em relação à pureza da igreja. E nós rogamos, Senhor, que o Senhor aplique a sua palavra às nossas vidas hoje. Que nós tenhamos um desejo de celebrar a festa, não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade ou malícia, mas sim com um coração de sinceridade e verdade. Abençoa, ó Pai, essa congregação do Ministério Filadélfia. Eu agradeço, ó Pai, pelos meses que eles puderam estar aqui. Nós pedimos que o Senhor esteja com eles nesse novo local. Nós agradecemos, ó Pai, por ter lhes providenciado esse local em North Arlington. Nós rogamos, ó Pai, que o Senhor vá diante deles, adiante deles e já operem nos corações de vizinhos ou de outros que estejam naquele redor, ao ouvirem a palavra do Senhor, que eles possam, Pai, ter interesse e serem convertidos e serem adicionados a essa igreja local. E se jamais o Senhor tiver um ministério nesse local de fala portuguesa, nós pedimos que o Senhor oriente e guie desta forma. Tem sido uma bênção tão grande ter os irmãos do Ministério Filadélfia um pouco mais perto de nós. E nós agradecemos, ó Pai, que o Senhor está perto de cada um de nós, mesmo quando nós estamos distantes. Esteja conosco agora, Pai, ao considerarmos essa passagem que é tão profunda e nos ensina verdades preciosas. Nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema dessa passagem, como os irmãos viram pelo que Paulo usa, uma ilustração da celebração da Páscoa. Então, eu quero usar o tema Celebrando a Páscoa, mas, geralmente, na nossa mente, a Páscoa, quando a gente pensa em celebrar a Páscoa, nós pensamos na ressurreição, nós pensamos, talvez, só um dia do ano inteiro, mas Paulo está usando a celebração da Páscoa como um emblema, como uma ilustração da disciplina eclesiástica, ou a disciplina da igreja. Quando alguém está em pecado e não se arrepende, e a igreja tem que fazer esse trabalho tão triste, mas árduo e necessário, de dizer que aquela pessoa não mais pode ser considerada como um irmão ou uma irmã na fé. Eu confesso, essa é a área mais difícil na área pastoral, na minha vida, eu creio que, talvez, na vida de todo pastor, naquele momento que você olha nos olhos daquela pessoa, às vezes, é uma pessoa que confessou a fé durante o seu ministério, você batizou, você fez o casamento, o que quer que seja, você ministrou para aquela alma, mas aquela alma está lhe dizendo que prefere o pecado do que Cristo. Isso é algo que traz temor ao meu coração. Eu vejo isso como as obras do diabo entrando no coração das pessoas e você vê uma alma que está perdendo na batalha espiritual. Mas você percebe, pelo que Paulo fala, quão terrível seria de deixar a tal pessoa pensando que está tudo bem. E vivendo na igreja, tendo uma posição de professor professor ou professoras, talvez sendo até um dos presbíteros ou sendo um tesoureiro. E tem igrejas que têm feito isso. Nós vivemos dias em que disciplina de igreja nem existe. Tem igrejas que falam abertamente, pessoas que falam, irmão, se você começar a fazer isso, vai todo mundo embora, vai dar medo nas pessoas, vai ter processão. Não começa, nada disso. mas a palavra de Deus nos comanda, nos ensina que deve haver a disciplina de igreja. E Paulo chama isso como uma celebração da Páscoa. E deixa eu trazer então aqui essa ilustração para estar na nossa mente como estava na de Paulo. E nós somos familiares com a Páscoa, né? Pensa naquela primeira Páscoa no Egito, o povo de Deus estava arduosamente sofrido. Já há anos eles eram escravos, eles tinham que produzir aqueles tijolos, eles não tinham todos os produtos necessários, tinham que sair para colher palha, para fazer os tijolos. Imagina toda mãe que estava para dar à luz, se via que era um menino, um nenê homem, já tinha o medo dos policiais do faraó que poderiam vir para tirar a vida daquele nenê. e assim que veio a esperança com Moisés e a possibilidade de sair ficou mais difícil para eles porque faraó ficou mais endurecido e à medida que vinha uma das pragas uma atrás das outras faraó ficava mais endurecido ainda e Deus falou agora vai ter a última. E eu quero que vocês estejam em casa e traz um cordeiro e lembra que o cordeiro tinha que entrar naquela casa e tinha que ser um cordeiro sem mácula tinha que ser um cordeiro de um ano tinha que ser um cordeiro que eles comessem inteiro naquela noite se eles não comessem o cordeiro era para queimar o resto para não ter nenhuma sobra lembra que era para eles comer com aquelas ervas amargas com aquele pão sem levedo sem fermento eles tinham que pôr o sangue do cordeiro nos portais daquela casa um monte de coisa tinha que entrar naquela casa eles tinham que estar comendo com aquela roupa toda preparada era como se a ideia de não iam para a cama naquela noite eles iam estar preparados para viajar no dia seguinte era tão certeza que eles iam poder ir embora que os pais eram para estar lá com o cajado na mão sandálias nos pés preparado para ir embora como um emblema de que o que Deus prometeu ele vai efetuar mas de tudo isso que era para ser adicionado naquela ceia uma coisa era para ser subtraído não era só o pão que não podia ter fermento a casa inteira tinha que ser limpa e o fermento jogado fora e é exatamente essa ilustração que Paulo está usando e porque lembra que a páscoa era aquele dia e naquele mesmo dia começava a festa de pães asmos que é pão sem fermento e essa festa duraria sete dias esse era o primeiro era uma dupla festa era a festa da páscoa o cordeiro que eles comiam e também a festa dos pães asmos e é isso que o Paulo está falando em versículo 7 lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa como sois de fato sem fermento pois também Cristo nosso cordeiro pascal foi imolado por isso celebramos a festa não com o velho fermento nem com o fermento da maldade e da malícia e sim com os asmos asmos é o pão sem fermento da sinceridade e da verdade e um detalhe muito importante aqui é a casa que não obedecesse alguma daquelas regras não estava participando na celebração se é uma casa de se desficar com fermento aquela casa estava desqualificada eles podiam estar pensando que estavam celebrando mas eles estavam quebrando as regras de Deus e é lógico que a parte fundamental que se alguém não obedecesse eles iam ficar com muito pranto naquela noite era o sangue nos portais porque daí o filho primogênito morreria quem quer que seja poderia ser o pai um primogênito da sua família ele morreria e o seu próximo filho primogênito um tio que talvez estivesse lá e o vizinho que tinha adicionado algumas casas teriam cinco seis pessoas que morressem se eles não tivessem posto aquele sangue então não era uma opção das famílias e é esse princípio que Deus está trazendo aqui que apóstolo Paulo traz esse detalhe de ter pecado na igreja e nós temos que reconhecer que não pode ficar na igreja é nós pensarmos eu quero participar da festa eu quero participar da páscoa mas então eu tenho que obedecer as regras se eu não obedeço eu não estou participando e eu sou uma igreja agora que não está fazendo parte dessa festa da páscoa talvez até chega a páscoa da ressurreição e eu quero celebrar a ressurreição mas estão permitindo pecado na igreja não estamos participando da ceia da páscoa esse é o princípio que Deus está trazendo e na verdade tem dois problemas então o problema é desse homem que estava em pecado assim vendo o problema de coríntios eu não vou ter tempo de dar muitos detalhes de tudo que estava acontecendo a gente não sabe todos os detalhes mas era um pecado tão terrível na área de imoralidade sexual que era até visto como um escândalo na vida dos gentios porque era na área de incesto provavelmente essa mulher era como se fosse uma madrasta vamos dizer possivelmente é o que a gente imagina para jamais poder ter essa possibilidade mas era uma coisa de grande escândalo na vida desse homem mas não ficou só aí e aí que o exemplo de fermento começa a fermentar começa a fazer sentido porque o outro problema é a reação da igreja que na verdade era uma falta de reação então tem dois problemas o problema no coração daquele homem e o outro problema naquela igreja que não está fazendo nada e percebe na verdade não é que eles não estavam fazendo nada eles estavam porque Paulo fala que eles estão ensoberbecidos e mais tarde ele fala sobre eles estando como se com orgulho do que eles estão fazendo o que dá a entender é que eles eram exatamente como muitas igrejas hoje estão falando que eles têm orgulho de estar permitindo o pecado na igreja e adicionando membros e até pastores casados com pessoas que o próprio casamento não é um casamento e moralidade tais que eu confesso que eu não consigo nem falar do púlpito de tanta tristeza que traz para o coração e ouvidos não precisam ouvir mas isso está acontecendo não é e as igrejas que estão propondo estão com orgulho existe até um um feriado mensal nos Estados Unidos que tem a palavra orgulho no próprio cerne da frase o mês de orgulho por causa do pecado que eles praticam e muitas igrejas estão aceitando todo esse pecado você vê é a mesma coisa é um orgulho e Paulo fala o que eles não estão fazendo o versículo 2 fala e não chegastes a lamentar então em vez de estarmos com orgulho temos que lamentar e uma razão que eu acho que o orgulho acontece é que as pessoas pensam assim nós somos a igreja nós aceitamos todo mundo nós temos coração aberto você pode viver qualquer tipo de vida que você vive você vai ser aceito entre nós e o que eles estão esquecendo é isso é verdade nós nós temos que vir a Cristo da forma que estejamos mas você olhando para Cristo na cruz você deixa os pecados lá porque é isso que é a confissão do pecado né se os nossos pecados não ficam na pé na cruz você está dizendo eu quero ir para o céu e quero carregar o meu pecado também eu quero Cristo mas eu quero também pecar contra Cristo isso não existe é uma pessoa que não entendeu o que Cristo fez na cruz os pecados pelos quais ele sofreu na cruz fez ele sentir o inferno na cruz essa separação que ele teve do pai ao estar na cruz que ele sentiu na carne né Deus meu Deus meu por que me desamparaste é por causa do meu pecado que Jesus sentiu aquilo e eu vou querer carregar o meu pecado ainda não eu tenho que deixá-la na cruz e reconhecer que esse pecado é terrível e agradecer a Jesus que ele morreu por ele mas a pessoa que quer carregar o pecado não olhou ainda para Cristo crucificado da forma salvífica né então isso é o que nós vemos nós vemos essa ilustração mas o que eu quero responder ao vermos esse tema de celebrar a Páscoa e a ideia toda é a disciplina da igreja o que significa a disciplina da igreja como é que eu posso participar da Páscoa de uma forma verdadeira então número um a disciplina na igreja o participar da Páscoa nesse contexto é um chamado uma coisa bem simples é um chamado para vivermos a verdade isso a gente vê do versículo 8 onde Paulo fala por isso celebremos a festa não com o velho fermento nem com o fermento da maldade e da malícia e sim com os asmos da sinceridade e da verdade o que nós podemos fazer é que tudo o que acontece na igreja no corpo de Cristo irmãos não é verdade é um chamado para a verdade quando a gente fala assim irmão você tem que reconhecer que você é um pecador porque é a verdade eu sou um pecador e o que eu faço com o meu pecado você confessa para Cristo você fala para Cristo a verdade e por que eu vou para Cristo porque Ele é a verdade e por que Ele pode me perdoar porque Ele de verdade sofreu por pecadores é uma verdade que Ele sofreu e é uma verdade que se você não se arrepender haverá um inferno para enfrentar e é uma verdade que se você se arrepender e crer em Cristo há um céu para celebrar e quando você crer em Cristo que é a verdade você participa da igreja e o que é a igreja? nós falamos tem várias formas de descrevermos a igreja a igreja é o corpo de Cristo a igreja é o povo de Cristo a igreja é a cidade de Cristo nós podemos falar que a igreja é a noiva de Cristo uma das frases mais preciosas é que a igreja é o rebanho de Cristo em cada uma dessas formas Cristo tem uma tem o seu próprio título se nós somos o rebanho Ele é o pastor se nós somos a cidade Ele é o rei se nós somos o corpo Ele é o cabeça mas eu quero levar os irmãos para a primeira Timóteo e lá Paulo fala uma frase do que a igreja é então primeira Timóteo capítulo 3 e essa é uma passagem bem familiar porque é a passagem onde Paulo diz para Timóteo quem deve ser escolhido para ser um pastor presbítero ou um diácono e depois que ele fala todos os detalhes toda a característica dos homens que vão ser escolhidos no versículo 14 de 1 Timóteo 3 ele fala escrevo-te escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve para que se eu tardar fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo coluna coluna e baluarte da verdade evidentemente grande é o mistério da piedade aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito contemplado por anjos pregado por entre os gentios criado no mundo recebido na glória o que que é isso? essa é a verdade que nós pregamos e a igreja então Paulo está colocando a igreja uma outra a bíblia é tão cheia de figuras mesmo que você não vê as palavras estão repletas e aqui você vê em toma daquelas colunas daqueles prédios gregos e romanos e geralmente quando você vê aquelas colunas lá no alto tem a decoração da coluna que é toda detalhada e bonita e depois um telhado segurando o telhado mas a figura que Paulo está dando é que assim que você olha lá em cima o que você vê em cima daquela coluna é a verdade e essa coluna é a igreja nós somos como se fosse uma coluna que não pode ser quebrada não pode ser abalada e nós seguramos alto a palavra de Deus que é a verdade e por mais que nós possamos falar que a coluna é a igreja ao mesmo tempo é Cristo porque a igreja é o corpo de Cristo então não é que nós temos nenhuma autoridade em nós mesmos nós somos os que protegem e propagam e pregam e proclamam a verdade e a disciplina da igreja é um chamado a verdade e é nesse sentido especialmente se alguém não é um crente verdadeiro a verdade tem que ser manifestada e percebe que é isso que Jesus fala se nós vamos para Mateus 18 lá é a passagem que Jesus vai detalhe por detalhe que você vai para o irmão tenta conversar se ele não se arrepende leva mais um se ele não se arrepende Jesus fala se ele não os atender isso é versículo 17 Mateus 18 diz-o a igreja e se recusar ouvir também a igreja então entre diz-o a igreja e recusar dá a entender pode passar meses aqui onde a igreja está indo na casa desse irmãozinho conversando com ele tentando fazer ele reconhecer aí outra pessoa pega o telefone alguém escreve a carta se ele recusar ouvir também a igreja olha o que Jesus fala considera-o como gentil e publicano porque Jesus quer a verdade agora ao vermos todo o contexto e até aqui em 1 Coríntios a igreja quando nós falamos olha desculpa mas agora nós não podemos ver você como um irmão eu vou ter que considerar você como um gentil e publicano porque você prefere o seu pecado a igreja não está declarando que não tem mais esperança para aquela pessoa a gente entende isso na época da Idade Média a igreja ficou confundida com isso e eles tomaram para si uma autoridade que nós não temos a igreja nunca tem autoridade de impedir alguém de ir para o céu mas de novo nós só temos autoridade de falar a verdade a forma que você está vivendo é a forma de alguém que não conhece o Senhor então o que é mais claro ser a verdade é que você não conhece o Senhor é um favor porque nós estamos praticando a verdade e Paulo ele mostra que tem uma esperança quando ele usa aquela palavra que é a mais pesada ele fala de entregar versículo 5 a Satanás ele fala para a destruição da carne a carne não a alma a carne porque vai ter disciplina vai machucar vai ter algo que vai deixar ter um certo sofrimento mas depois ele fala a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor é a ideia de que há uma grande esperança essa disciplina que vai ser aplicada pode machucar mas pode ser o que Deus usa para trazer aquela pessoa de volta ou seja uma conversão verdadeira ou seja como Davi que ele estava praticamente vivendo como uma pessoa ímpia mas finalmente ele caiu em si e voltou e se arrependeu ou aquele filho pródigo que começou a viver de uma vida bem ímpia ele foi excluído como se fosse eu sempre vejo aquele filho pródigo como um filho que conhecia o pai tão bem que ele sabia que ele não podia viver em pecado naquela casa então ele foi embora ele não precisou ser excluído podemos dizer mas ele sabia que ele seria se ele vivesse aquela vida pródiga naquele lar então ele foi mas ele caiu em si e Deus trouxe ele de volta então é um chamado para a verdade em segundo lugar deixa eu tentar ir rapidinho aqui um chamado não só a verdade ah e mais um detalhe eu tenho que trazer isso aqui vamos olhar naquela imagem do do fermento imagina uma casa que falasse ah eu vou precisar fermento daqui a uma semana eu vou deixar esse pacotinho aqui com fermento aquela era uma família que estava desprezando a verdade não quer viver a verdade a verdade é de dizer nós somos uma casa preparadas para essa festa mas aquela casa não estava então uma igreja que decide de nós não vamos praticar disciplina eclesiástica é uma igreja que está falando a verdade não importa aquela pessoa pode ser que não é crente mas não faz mal deixa ela se enganar pelo menos ela está na igreja vamos deixar ela dar aula porque assim ela sente que está fazendo uma coisa vai estudar a bíblia quem sabe ela se converte enquanto ela está dando aula para nossas crianças tem igreja que pensa assim não está nem aí com a verdade eles só querem as pessoas ativas fazendo coisas vamos dar uma liderança até para essa pessoa quem sabe essa pessoa vai começar a ler a bíblia mais não quando a gente faz isso a gente despreza a verdade então vamos agora para o segundo ponto que é o que é então essa disciplina na igreja o que ela faz o que ela significa é um chamado a santidade não só um chamado a verdade mas um chamado a santidade lembra que nós vimos o problema era um homem pecado e a igreja inteira não fazendo nada então a santidade que nós precisamos é a pessoa que está em pecado se arrepender e a igreja inteira também se arrepender fazendo alguma coisa então é incrível como que disciplina bíblica traz santidade para a igreja inteira em todos os princípios começando com aqueles que vão porque o princípio que a bíblia dá é se eu vou exortar um irmão qual o princípio né irmãos eu não posso ousar de tentar exortar o irmão e tirar o cisco que está no olho dele sem primeiro tirar aquele qual que é a palavra a trave que está no meu próprio olho e você vê que quando Jesus coloca dessa forma ele já está insinuando para o meu coração que o pecado do meu irmão é menor do que o meu eu tenho uma trave ele tem um cisco já vai com essa humildade e não ousa ir sem tirar primeiro a sua trave então se eu finalmente vou de uma forma obediente eu fiz minha lição de casa isso quer dizer que eu fiquei dois três dias pedindo perdão telefonando para irmãos indo e conversando olha eu vou eu preciso confessar um pecado e por que que você está confessando esse pecado porque você tem que exortar alguém que está em pecado essa é a forma certa eu não posso ousar de ir primeiro então imagina três quatro irmãos fazendo isso todo mundo está ficando mais puro e a gente começa a ver aquele irmão ou aquela irmã que não está se arrependendo e a gente começa a ver os efeitos do pecado a gente vê que eles não estão progredindo eles não estão felizes eles estão sentindo um quebrantamento assim perdendo coisas tem pessoas que perdem tudo tudo o irmão Daniel vai para o Market Street Mission talvez vocês já foram para esses ministérios de homens que estão nas ruas por causa de drogas e bebida quase o testemunho deles todos é que eles perderam tudo família emprego carro casa e eles têm nada por causa do pecado e você olha isso e isso afeta o seu coração e com certeza você fala pai me proteja de nunca tocar em drogas isso é a pureza então na igreja a gente vai vendo aquela pessoa que está sendo lidada e está sofrendo e não está se arrependendo e a igreja começa a pensar não isso está errado eu não posso ir daquele jeito eu não posso viver assim e o efeito mais puro que existe é se aquele irmão ou irmã fala eu quero me arrepender me perdoa eu quero pedir perdão para a igreja o meu pecado foi público pode falar ler minha carta para a igreja inteira que eu peço perdão e aí é uma pureza maior ainda porque nós vemos um reconciliamento um abraço de irmãos que agora foram achados que antes estavam perdidos então é um chamado a santidade um chamado a verdade e depois e eu podia adicionar aqui que então se a gente não faz isso se a gente não tira o levedo da nossa casa o fermento é a mesma coisa que dizer não faz mal o pecado pode ficar e não importa não importa irmãos o pecado tem que ser jogado fora e terceiro lugar é um chamado para a união no fim das contas essa é a união mais verdadeira é a parte é a união é o que faz a união ser mais verdadeira o que que nos une o que que une cada igreja eu sei que algumas igrejas às vezes por causa da nossa fala a gente se congrega junto e é uma coisa lógica porque nós temos que comunicar nós temos que nos compreender então mesmo que seja um sotaque de português que na verdade não é mais português para algumas pessoas ainda a gente pode estar se reunindo porque dá para se entender o pastor Daniel sempre fala que meu português não é oficial mas o que que nos une irmãos não é onde a gente mora não é nossas profissões não é os nossos hobbies não é a origem que nós viemos entre nós tem vários países só que e estados o que que nos une é Cristo e o que que Cristo fez em nós nos santificou ele nos separou do mundo nos deu um coração para ele nos deu o Espírito Santo para habitar dentro de nós o que nos une é a santidade e pensa dessa forma também irmãos quando você começa a se sentir uma igreja meio isolada porque a gente vê o mundo todas as igrejas estão ficando tão modernas e tão parecidas com o mundo e começa a nos deixar bem triste pensando nós estamos sozinhos nós não estamos sentindo unidos com essas igrejas mas nós estamos unidos com as igrejas que obedecem ao Senhor não só hoje por volta do mundo inteiro e nós temos que pensar dessa forma essa própria igreja estava sendo ensinada por Paulo e se nós obedecermos a Paulo nós vamos estar unidos com esse irmão Paulo que por mais que ele não esteja lá em Corintos mas ele está na igreja celeste na igreja triunfante que falamos e nós é importante que estejamos unidos com os irmãos que estão lá porque essa é a igreja nós somos a igreja militante e eles triunfante é importante que estejamos unidos e quando nós vivemos em obediência nós estamos unidos com toda a igreja obediente que já viveu e está vivendo hoje no mundo inteiro e daí quatro essa disciplina da igreja esse celebrar da páscoa é um chamado a evangelização eu quero trazer isso aqui em quarto lugar porque quando a gente está com esse desejo de que a pessoa saiba a verdade você está vivendo como uma pessoa do mundo então nós vamos tratá-lo como uma pessoa do mundo mas o nosso coração é que você seja uma pessoa crente verdadeira então o nosso coração é de evangelizar nós queremos que você tenha uma conversão verdadeira se você foi verdadeiramente convertido então que isso seja manifestado se você não foi verdadeiramente convertido então isso deve acontecer senão você está perdido e isso é o que importa em muitos países cristãos onde o cristianismo fazia parte ou faz parte do modo que as pessoas pensam é parte da sociedade ser visto como alguém da igreja isso está ficando cada vez menos de importância mas ainda tem lugares assim que você vai numa cidade todo mundo lá é presbiteriano você vai numa outra cidade todo mundo lá é católico você vai num certo bairro todo mundo lá é anglicano vamos dizer e é importante as pessoas tem essa essa ideia é importante que eles saibam que eu sou da igreja mas o nosso interesse não é alguém ser visto como um crente mas de ser um crente e para isso a pessoa precisa ser evangelizada e saber a verdade se você não é salvo então tem que ser porque se você não é salvo essa disciplina que você vai sofrer não é nada comparada com o perigo do inferno é interessante como isso aplica a disciplina dos nossos próprios filhos se um filho em casa peca de uma forma bem clara e séria por que eu aplico a disciplina porque eu quero que aquele filho reconheça que o pecado é sério e se ele for vivendo a vida dele sem Cristo o que ele está sentindo naquela dor da disciplina não é nada comparado com o sofrimento do inferno sem Cristo então aquela disciplina está evangelizando está fazendo aquela pessoa ver que Cristo é um salvador de pecadores e o pecado é sério você não pode viver abraçando ele e depois quinto e tem só mais um tem o quinto ponto e depois mais um só de concluir o quinto ponto é dizer é reconhecer que isso é um chamado ao lamento e ao pranto por que que eu falo isso porque a primeira coisa que Paulo fala quando ele vê que eles estão ensoberbecidos ele fala e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou e irmãos eu não tenho tempo de ler todas as passagens mas eu quero ver se eu leio algumas onde esse princípio eu confesso que é um dos mais difíceis da nossa carne experienciar isso acontece às vezes se você tem um amigo muito muito perto de você e você sempre está com essa pessoa você tem bastante laços emocionais e se essa pessoa sai da igreja porque prefere o mundo isso traz esse lamento para o seu coração deve trazer com certeza deveria trazer mas não é verdade que mais cada vez que a pessoa é um pouquinho mais distante de você se você ouve que algum crente foi disciplinado e precisou sair da igreja você não começa não é tão fácil ficar triste de uma forma de até ter pranto e ter lágrimas e eu creio irmãos que isso é uma das coisas mais chaves até que Deus pode usar para o arrependimento de uma pessoa que está vivendo dessa forma você vê a pessoa que está dessa forma está com uma consciência calejada ele não acha que o pecado é tão sério ele acha que Deus vai perdoar porque ele é tão bom mesmo ele quer que eu viva em felicidade eu não preciso me preocupar a pessoa não sente o perigo que eles estão e se de repente o pastor vai e fala você tem que se arrepender porque isso é muito sério e vamos dizer que ele fala de uma forma assim bem 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 sem muita compaixão e de uma forma até meio com raiva e depois fala e liga daqui a uma semana senão nós vamos praticar a disciplina aquela pessoa vai pensar como se fosse algo de um escritório de uma companhia eu posso me arrepender ou não mas imagina se um irmão com um pastor chega lá e os dois estão lá em pranto não conseguem nem falar estão soluçando e à medida que eles vão falando se eles falam a palavra exclusão eles choram mais ainda eles começam a imaginar esse irmão que outrora era irmão que eles não podem nem mais usar a palavra agora irmão e começam a imaginar se essa pessoa morre e está sem Cristo ele vai para o inferno e começam a imaginar o que é o inferno ele não entende o que é o inferno e ele tem que entender por nós se nós cremos que isso é um perigo ele talvez só vai perceber que isso é um perigo através da nossa manifestação em lamento e em tristeza desse pecado e eu quero só falar alguns versículos para mostrar esse princípio um dos profetas que sabia fazer isso e era por causa do coração dele que era tão tão sensível ao pecado e desejoso de ver almas arrependidas era Jeremias em Jeremias capítulo 9 no versículo 1 nós lemos ele falando isso Jeremias 9 1 provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo e à medida que a gente lê tudo o que Jeremias está falando ele estava chorando por duas razões não só por causa da punição que o povo de Deus recebeu mas por causa do pecado que eles cometeram que provocou a justiça de Deus e depois você lê em Jeremias ainda nesse capítulo 9 percebe versículo 17 assim diz o Senhor dos exércitos considerai e chamai carpideiras as carpideiras no inglês é mourners eram mulheres que lamentavam se eu falo carpideiras dá para entender no português de Portugal é mesmo português Brasil não carpideiras por isso que temos que congregar todos juntos só o que? chorar olha só carpideiras para que venham mandar e procurar mulheres hábeis para que venham apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilhem água isso é Deus falando para o profeta chamar as carpideiras eram lamentadoras profissionais porque elas viriam e lamentariam tanto que faria outras pessoas não isso não acontece você vê algumas pessoas chorando começa a afetar o seu coração e aí depois outra pessoa lê porque está todo mundo chorando Deus está falando chama se tiver que pagar para vir paga mas aprende a chorar porque quando vem pecado e vem punição isso é matéria para lamento mais algumas passagens porque eu creio irmãos que isso é uma das chaves que a gente pensa no nosso Brasil no Portugal na Europa inteira nos Estados Unidos o que falta é ter esse pranto nos nossos corações da situação que está o mundo em Isaías 22 versículo 4 diz portanto digo desviai de minha a vista e chorarei amargamente não insistais por causa da ruína da filha do meu povo e ele chorando e o profeta chorando e depois porque eles choravam tanto porque eles tinham o coração de Cristo e lembra que o Jesus Cristo naquele dia de ter chegado na entrada triunfal em Jerusalém Jesus ele é deparado aos fariseus com os fariseus que começam a dizer para Jesus fala para os seus discípulos parar eles estão te te estão praising estão te louvando como se você fosse o Messias e Jesus fala se eles parassem as pedras iriam continuar e depois ele vai um pouco mais adiante e olha para Jerusalém e o que que ele faz ele chora e o que ele fala é tudo relacionado a verdade que o que tem visitado a Jerusalém eles nem sabem o Messias e eles não o abraçaram em fé então Deus vai trazer o juízo e é aquela própria geração que uns 20 anos para frente ia ver os exércitos romanos chegar circundar toda Jerusalém e por vários meses eles iam ficar presos lá dentro morrendo de fome e as pessoas que pulavam os muros para tentar fugir os romanos pegavam e punham em cruzes as muralhas todas de Jerusalém estava cheio e repleto de judeus que estavam em cruzes que tentaram sair da fome de dentro da cidade e por que que eles estavam sofrendo dessa forma porque eles rejeitaram o Messias e o Messias chorou ele chorou por causa que ele via almas que iam morrer sem Cristo e por isso que eu falo que a disciplina da igreja é um chamado ao lamento nós nós deveríamos até decretar se tem algum irmão uma irmãzinha que nós vamos ter que decretar que tal irmão ou irmã vai ter que ser excluído deveríamos ter e talvez vocês tenham vocês tenham uma igreja com tanto coração e amor e devoção ao Senhor mas eu eu creio que o que devemos fazer é ter dias de oração e jejum para que o nosso coração comece a se comover com a realidade do que significa viver em pecado e a possibilidade de não ser um verdadeiro crente e ajudar aquela pessoa a reconhecer e eu falei que mais um ponto ia terminar isso é um chamado para lembrar tudo isso que nós temos visto um chamado para a verdade para a santidade para a união evangelização lamento é tudo baseado nesse último que é um chamado para lembrar lembrar o que no versículo 7 eu estou aqui em Isaías ainda primeiro a Coríntios 5 deixa eu voltar no versículo 7 nós lemos apóstolo Paulo falando lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa como sois de fato sem fermento pois também Cristo nosso cordeiro pascal foi emolado tudo isso é com base na verdade de que quando celebramos a páscoa nós estamos celebrando Cristo que foi emolado ele foi crucificado e o que que ele estava sendo o que que ele estava sofrendo na cruz ele estava sofrendo os nossos pecados os pecados que nós temos que reconhecer que nós temos que lançar fora que não pode ficar na nossa vida o Senhor Jesus tomou sobre si salvação não é que o nosso pecado foi varrido na nossa vida e ficou lá fora não todo o pecado nosso para nós sermos perdoados precisou ir para Cristo e ficou na 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 conta de Cristo e o Senhor Jesus sofreu como um pecador na cruz ele sofreu como se ele fosse o fermento do pecado aquele pecado que eles jogavam fora que era simbolizado no fermento que eles jogavam fora Jesus Cristo estava dentro de Jerusalém e foi jogado fora para a região de Golgotá onde ele foi colocado naquela cruz e lembra aquele emblema de ser colocado na cruz era a ideia de ser cortado desse mundo que ele morresse não com os pés nesse chão senão nós poderíamos ser contaminados com a sua maldição na cruz o Senhor Jesus foi a culminação daquele fermento que é lançado fora ele tomou sobre si nossos pecados e fazendo isso eu e você temos perdão somos perdoados e quando a gente vê pecado na nossa vida e a gente fala Senhor me perdoa você está jogando fora o fermento mas ele não vai para cá e para lá vai em Cristo e você está celebrando a Páscoa e que Deus abençoe a igreja ministério Filadélfia em todas as reuniões que os irmãos possam ter na vida dessa igreja que Deus sempre dê esse chamado a verdade esse chamado a santidade e esse chamado a união verdadeira e que Deus abençoe que muitos sejam evangelizados com conversão verdadeira podem ser adicionados a essa congregação e que haja tudo isso lembrando o Senhor Jesus que foi crucificado por nossos pecados e que seja tudo para a honra e glória do Senhor Amém vamos orar Senhor nosso Deus e Pai nós agradecemos ao Senhor que Tu és Deus bondoso por ter nos dado Seu Filho ao Pai Ele que era puro e santo que não havia nenhum pecado sequer foi tirado de Jerusalém e pregado na cruz como se fosse o velho fermento Ele saiu do céu nunca nunca tendo que sair mas voluntariamente mas voluntariamente e foi colocado na cruz voluntariamente ó Senhor perdoa-nos nossos pecados ajuda-nos Senhor cada um de nós a examinarmos nossos próprios corações se percebermos fermento que está escondido em algum lugar ou outro perdoa-nos ó Pai nós nós colocamos de fora e colocamos ao pé da cruz e gratos que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados podendo-nos purificar de todo pecado e toda injustiça ó Senhor abençoe o Ministério Filadélfia para ser sempre uma igreja pura e unida e verdadeira e que é um baluarte da verdade e uma coluna da verdade nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Amém